VEM, VEM! PERDE DA CAID! PERDE DA CAID! Morre, morre, morre isso, morre de novo, morre, morre, cadê você? Ó, minha pra galera, opa não, vou botar aqui uma pra trás, isso Morre, morre, morre lamparão, morre lamparão Epa, tem alguém ali Ele vai cair Morri Ah, assistência e suicídio Suicídio e assistência Ih, olha lá, olha lá Olha lá É o carrinho, é o carrinho 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 Toma R-10 que eu peguei Morra, vai Fuck, killstrike Ué, cadê meu box? Minha caixa? Onde o cara caiu? Opa Tá aqui, tá aqui Sim 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 Ah, vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer filho da mãe Vai morrer Morre, morre 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 Ha, ha, ha Killstrike Toma Payback Epa Eles estão 200 pontos a menos Vou matar Tem um cara que tá com 2400 Vamos lá Vamo lá Toma Toma, toma Morre Morre Ah, morri Aí Caraca Por cem cara Isso é foda Carai Valeu galera, até mais E obrigado aí aos 900 inscritos